E eu quero que continua! Vocês viram o que o Renato fez comigo no último vídeo? Vamos pros 5 mil likes agora! Mas tem que ser agora hein chat, vambora vai! Com uns amigos assim, igual ao Léo e o Renato e o Guilherme, não precisa de nenhum inimigo! E aí se o otário, olha a sua cara aqui! Um ficar chamando ele de lixo, o outro fala ele de otário! Mano, seguinte, eu vou pegar essa serra elétrica agora, poucas ideias, mano. Vou sair no soco com o Renato, mas vou arrependar esse moleque agora. Vai. Radou tudo, radou meu boné, radou minha Juliette e eu vou serrar o chapéu dele no meio. Eu não quero nem saber. Essa correntinha solta assim mesmo? Aqui embaixo? Negra, sabe que eu tô com medo? Você descalça, como é que você vai fazer pra apoiar e cortar, sabe? Você tinha que pegar pra aumentar? Esse negócio de você errar as coisas no meio, você tá ligado que você precisar de alguma ajuda. Eu boto e coloco aqui porque... Não precisa. É? Nossa. Ele vai vir só. Mas gente, óbvio que se eu fizesse isso, eu seria muito louco. Mas aqui dentro dessa caixa, eu realmente tenho um chapéu de ouro. Porque aquele do Renato dourado, aquilo lá, mano, não é dourado nem aqui, nem na China, irmão. Aqui o chapéu do Rio do Gado, nada a ver. Esse é um chapéu dourado de verdade. Não fiquei na maldade que ele me rasgou tudo que eu provoquei e fiz de propósito. Só fiquei chateado que rasgou meu boné. Olha o meu boné, irmão. Esse boné aqui... Nossa, que judiação. Só ele cabia na minha cabeça. Só ele que dá o formato certinho. Minha Juliette entortou inteira também. Era original, mas... Mano, aqui... Quando custa uma Juliette original? Tem um chapéu de ouro de verdade. Esse aqui é cromado. Mano, muito lindo, muito lindo. Esse dá pra falar que é de ouro. Esse é bonito. E eu vou dar de presente no final. Mas antes, vamos encerrar o chapéu dele na frente de todo mundo que eu quero ver, mano. A reação da galera. Todo mundo vai ficar em choque. Cheguei. Gui, vou encerrar o chapéu do seu irmão. Vou chegar a matar, viu? Você tá fodido? Você acha que eu tô fodido? Mano, você vai ver o que é... O que é loucura agora? Bora, rapaziada. Agora... 3 mil? Negócio, por favor. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ei... Ei... Ei, ei... Ei, ei, ei... Ei, ei... Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Você não merece o chapéu. Você não merece o chapéu, confirme. Não, 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 não. Bora aí. Sai. 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 Aí ó, tá vendo? É só sair correndo, como é que o Renato vai atrás, não vai. Quem que vai pegar o coronado na corrida? No máximo o Guilherme. Não, não vai fazer nada, tá bom? O que é o chapéu? Ah, não! O chapéu, você não merece o chapéu. Quê, Jeff? Tira! Eu achei que ele não ia fazer isso aqui não, mano. Esse cara é louco, mano. O chapéu, você não merece o chapéu. Esse cara é louco, viado. Ele é doente. O coronado é psicopata. Mano. O que é certo, é certo. Vamos dividir. Bolsa, rei. Bolsa de ontem. Lixo, capataz. Eu nunca mais vou rasgar uma roupa minha. Enterra ele. Você quebrou minha Julieta. Leva ele pra estação de trem. Mas era a regra, mano. Isso lá, tá bom. É, o capataz? Por desrespeito à autoridade, você tá expulso por duas temporadas na Fazenda... Uou! Olha aí, tá louco! Olha aí, você cortou o chapéu do chapéu. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Calma, calma aí. Calma. O que você fez, mano? Você tá louco? Obrigado, desculpa. Você tá expulso. Não, não, não. Expulso é uma mancada. Vocês concordam com isso? Sim. Você cortou o único chapéu que piada tem. Você pode ter certeza que se um dia você for re-educado aqui, você espera de mim no mínimo respeito. Que eu vou te respeitar. Você acabou de provar o seu... Você não respeitou. Você quebrou minha Julieta. Original. Não fui eu, foi o Thiago. Só meu boné. O que? O que? Só aquele boné encaixava no meu preço. E as regras? E as regras? Tá, você fala que só... Pega essas regras e enfia no... Enfia no teu fúrdo, carrega. E o seu boné aí fechando a cabeça do Bruno, que é o seu boné especial? Ah, tá quieto. Olha aqui. Olha isso aqui. Eu acho assim... Eu acho que o seu nome é o chapéu. O chapéu tá expulso, senhor. O chapéu tá embora daqui agora. Nossa. O fim tá tudo a cerca. Me expulsa, me expulsa, me expulsa, me expulsa. Ora, eu vou ser bem sincero. Eu não imaginava que acontecesse essa mutreta toda. Eu acho que o Coronado foi burro. Sejamos sinceros. Ele foi burro ou não foi? Chato, sim ou não? Foi burro. Beleza, agora vamos ser mais sinceros ainda. Eu estou adorando! Eu vou ser assim, fala pra mim. Ele tá me procurando. E eu, chato, eu vou lá me fazer o seu negócio aí. Vamos lá. Um belo dia. E esse dia chegou. É hoje. O banho e ele perder a Juliette e o boné não foi uma trollagem, mas é uma trollagem. Opa, você rasgou, de verdade, quebrou a Juliette. Mas não tem importância, mas esse é o presente pra você. Sentimento pelo boné. Ela foi uma trollagem. Você vai odiar isso aí quando você vê um de ouro de verdade. Lixo! Esse é o novo chapéu do rei do... Por quê? Boa, caralho! Brasil! Brasil! Aí se reju... Brasil! Não! Aí redimiu. Aí ganhou. Aí de último lugar ele foi lá pra primeira agora, subiu. Que óbvio! Olha isso aqui! Ouro maciço! Bom, quero ver o que ele vai falar agora! Que lixo que é esse chapéu! Que lixo! Isso aqui não é adorado, louca! Isso aqui não é adorado! Ouro de cocô da peste! Você está com o campeão, mano! Ele sabe fazer o conteúdo dele, né? O coronado, ele é um menino esperto, né, mano? Eu vou até deixar o like. Esse vídeo aqui foi muito bom, viu? Educado! Você está de volta! Gostei, mano! Gostei! Caralho! Não cabe muito, mano! Depois você vai falar... É, foi que... Não cabe muito a cabeça, tem que lacerar, tem que lacerar, tem que lacerar, tem que ir, irmão! Bagulho, né, então! Vem aqui no sol! 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 Tomar no meio do teu fusca também, vai, Leonardo! Vem aqui no sol! Olha isso, mano! Vem aqui no sol! Agora vamos ver o queijo fixe de três reais. Para avaliar, fala, 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 alguns domingos, domingos que... Fala, Mikau! Mas é agora que está namorando lá e passou a não ser mais prioridade. Antes era prioridade, mas agora não é mais complicado. Agora é complicado. É, vamos lá pra cima, cara! Puxa a minha cueca, tem que fazer presente! 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 Vamos ver! Aue! Mano, todo mundo te chocou, rapaziada! Cortar o chapéu, o Renan... É, ele foi de caseiro pra vice e rei do gado, né? Eu achei que era a hora que você grudou ele ali, eu achei que estava muito orgulhoso. Você sentiu alguma coisa na bunda, assim, puxando? Você sentiu sempre? Ah, eu tenho um... Eu tenho um f... Eu tenho um f... Caralho, velho! Coronel, você sabe que isso aqui é bosta de cavalo, né? Tinha bosta ali na caixa de... Tinha! Mentira! É bosta louca, óbvio! Eu bebi dois vídeos! Ai, que louco! Credo, isso é merda, mano! Você foi corajoso, mas representou esse chapéu, cara? Que coisa absurda, né? Não, absurda, olha o sorriso dele, ele tá até sorrindo mesmo, mas ele é maravilhoso. Esse é de verdade. Caralho, mano, que da hora, mano. Tá louco, você acha que eu ia ter corajado de gastar o chapéu? Deixa eu ver, você acabou? Jamais, tá louco. Eu sou capataz, não sabe? Essa moringa gigante. Nossa! Tá gilibaba porque você tacou! Que que você rente? Nossa! Vai ter que fazer um maiorzinho, né? É, vamos laciar ele, né? Vamos dar uma melhorada! Pra gente fazer. Pra ter vários tamanhos, né? Pra ter vários tamanhos. Inclusive, eu peguei dois, na verdade. Tem um menorzinho pra quando o cheiro do gado cai, sei lá, a Dani ou o Renan que tem a cabeça é melhor. E esse daí é um padrão. Vê se cabe na sua cabeça. Acho que vai na sua cabeça, Renan. Mas é pesado, né? É pesado. Olha, você ficou perfeito. Olha, o Renan ficou perfeito. Feito. Nossa, você ficou perfeito, mano. Vou na minha cabeça certinho. Certinho. Sou próximo do gado, então. Cara, de verdade. Nossa, que lindo, mano. Espero que você seja o próximo rei do gado. Ok! Eu, no fundo do meu coração, quando eu te fiz a expulsão... Nossa, o Renan é muito cínico, né, mano? Ô, ele é muito... Caralho, mano. Ô, ele é... Mano, caralho, mano. Ó, uma salva de palmas. Ele é muito mentiroso, mano. Olha aí. Como pode? Olha, ele é bipolar, gente. Ele é bipolar. Nem parece que há dois minutos atrás ele tá querendo matar o coronado. Eu fiquei com... Porque você é um cara que trabalha bem, mano. Você é um cara bom. Olha lá. Só que eu tenho que fazer isso, mano. Fica maldade. Nossa, mas se fosse real, cortar o chapéu ali... É ator, né, chat? É ator, né? Dá maldade, hein? Na hora, cara. Ah, na hora. Fica essa ideia. É expulso. Duas temporadas expulsos. Merecia, merecia a expulsão. Se fosse real. Mano, ele é muito falso, velho. Que impressionante, mano. É, mas... Eu não... Mano, é muito difícil. Tá vendo? Tipo assim, chat, eu não tenho implicância com o Renato. É que pra mim, mano, não adianta. Pra mim, o Renato, ele não tem... Tipo assim, sabe aquela parada assim, mano? Minha palavra é certa. Minha palavra não faz curva. A do Renato, a gente sabe que faz, mano. Não adianta, cara. A palavra dele vai fazendo curva, mano. Até chegar lá, mano. Por isso, eu vou ficar irritado. Eu não fico irritado com alguma coisa assim. Rasga o óculos lá. O boné é mais danado. Mano, não fui eu. O óculos não fui eu. Não fiz de provocação. Faz de provocação. Aí, outra coisa que eu vi aí que alguns de vocês aí no cortes do Aruan e aqui no chat fica falando, ah, o Aruan fica toda hora orando pra cá. É porque aqui eu consigo ver vocês falando no chat. Eu não consigo olhar aqui na câmera pra ver o que vocês estão falando. Então, aqui eu tô vendo o chat inteiro falando. Cara, foi de propósito? Foi, porque... Mano, teve uma reunião antes da gente vir pra Fazenda e eu lembro que você falou especificamente. Quem eu vejo o Balenciaga lá, eu vou rasgar. E a calça também. Vai lá trocar. Hum... Eu falei, hein. Eu não vou contar esse negócio de ficar rasgando roupa. A gente já não tem e ainda ficou rasgando. É só vir trajado, cara. Mas se for o Renato, tudo bem, porque ele é o rei do gado. Você é o rei do gado. Ah, babarou. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano... Você pode crer, se eu fosse o rei do gado, eu ia mandar... Eu ia rasgar a roupa de todo mundo, mas se eu fosse o rei do gado, eu queria... Eu ia usar as roupas que eu quisesse. Deixa muito seu like. E, ó, queria fazer um agradecimento especial aqui, mano, pro Sonic Extreme. Foi o rapaz que cromou esse chapéu pra gente, mano. Eu vou deixar o YouTube dele aqui na descrição, se vocês quiserem ver como que é o processo, como que ele faz isso, mano. Entra no canal dele lá. Mano, é absurdo. Quem lembra que eu tinha uma Audi e eu fiz um projeto cromado nela, mano. O cara cromou o meu carro inteiro. Coloca uma foto aí, Hector. Mano, vocês viram? Ele cromou inteiro a minha Audi. E eu não podia... Ô, bonita, hein. Mandei cromar um chapéu. Mano, não é tinta, não é pintura. É uma metalização. É química, irmão. É química. O cara se tornou química. Eu peço todo o processo ali e saiu um chapéu de ouro. Louco, né? Tá louco, mano. Então, qual é lá no canal dele? Agradece ele por nós. E aí? A melhor! Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. E ful. Homem. Tá bom, hein, mano? Tchau, tchau, tchau.